Olá, meninos e meninas do quinto ano de Feira de Santana. Como é que vocês estão? Olha só, a Pro tá aqui toda enfeitada pra passar pra vocês as informações da videoaula de hoje. E acho que pelo enfeite da Pro já conseguem até adivinhar sobre o que a gente vai estudar, não é? Vamos estudar sobre as festas juninas. Vamos lá ver a nossa apresentação? Olha só, turma, nossa aula é de linguagens e nós vamos estudar sobre as festas juninas. E aí vocês sabem por que as festas juninas recebem esse nome? Como elas surgiram? De onde elas vieram? Por que se comemora as festas juninas? Vocês entendem, conhecem, sabem aí as informações relacionadas a essa festa que tem uma riqueza cultural e é comemorada no nosso país? Principalmente na região nordeste. E aí já sabem? Se não sabem, a gente vai aprender. Se já sabem, a gente vai reforçar. Pra começar, a Pro colocou aí essa imagem, né? Pra gente observar todo o colorido, toda a alegria que as festas juninas sempre mostram, sempre trazem, né? No mês de junho, pras cidades do interior, pras cidades maiores também, que compõem aí a região nordeste e também aqui, a nossa Bahia e Feira de Santana. Então, vamos lá. Pra nossa leitura do dia, olhem só, a prova é colocar aí uma história em quadrinhos da turma da Mônica, que conta justamente a origem e todas as características apresentadas pra essa festa. Então, prestem bastante atenção na leitura que a Pro vai fazer. Acompanhe a leitura, né? Junto com a Pro, pra que a gente possa ter aí as informações necessárias pra conhecer sobre essa festa de tanta riqueza cultural. Festa juninas, essa aqui é a parte 1. Em junho tem fogueira, bandeirinhas, danças, bolo de fubá e outras comidas gostosas para comemorar as festas juninas. As festas juninas são comemoradas há muito tempo, mas como elas começaram? Vamos pedir uma ajuda ao Chico Bento pra contar este texto. Antes da era cristã, povos antigos faziam uma grande festa para terem uma boa plantação o ano todo. Eles acendiam fogueiras para se aquecer e espantar os maus espíritos. E aí o Fantasinha falando, né? Eu não sou mau espírito, só não vou lá porque posso queimar o meu lençol. No século XIV, a Igreja Católica adaptou a celebração pagã e iniciou as festas joaninas. Olha o Chico Bento perguntando, para, não é junina? É, não Chico, chama-se joanina por causa de São João Batista. A Igreja resolveu homenagear neste mês três dos seus santos mais importantes. Santo Antônio no dia 13, São João no dia 24 e São Pedro no dia 29. A festa virou tradição na Europa e os portugueses a trouxeram para o Brasil no século XVI. E aí o índio, né? Conversa, dança da chuva? O outro responde, não, dança junina. Um representante aqui, africano. Falando nisso, olha o Chico Bento, que dá conhecer um pouco melhor cada festa. Então, vamos lá? A gente viu aí que as festas, né? São divididas em homenagem a três santos. Santo Antônio, São João e São Pedro. Santo Antônio é comemorado aí dia 13 de junho. E a fogueira tradicional, em homenagem a Santo Antônio, é uma fogueira de formato quadrado. Olha só o padre dizendo, Oi, sou conhecido também, o padre não, o santo, né? Sou conhecido também como santo casamenteiro. Tem um grande número de devotos no Brasil e em Portugal. E Chico Bento diz, o senhor é uma simpatia. E por falar nisso, olha o Santo Antônio dizendo, Existem muitas simpatias e pedidos que as pessoas fazem pra mim, pra não ficarem solteiras. Vocês sabem o que é simpatia? Simpatia é um jeito de se conseguir um emprego, um namorado, ou qualquer desejo que as pessoas acreditam que podem alcançar com rezas ou outro ritual. Simpatia está aí, né? Dentro dos conhecimentos populares. E aí, são ações que as pessoas desenvolvem aí culturalmente, passam entre gerações de pessoa pra pessoa, relacionado também a algumas promessas, em busca de conseguir a realização de algum sonho ou de algum desejo. Mas vamos lá. Em várias regiões do Brasil, moças solteiras colocam minha imagem de ponta cabeça perto da porta. E aí a moça solteira diz, Queria tanto, marido. E ó, toque, toque. Tarde. Serve, Santo Antônio. Ah, eu sou carteiro. Outras colocam minha imagem dentro de um poço e cantam mais ou menos assim. Meu Santo Antônio, querido, meu santo de carne e osso, se não me dê um marido, não te tiro do poço. Ai! E Chico Bento não é ri. Aqui na vila tem cada tribufu que os poços devem estar cheio. E o santo diz, Chico! No dia 13, é comum os fiéis receberem da igreja o pãozinho de Santo Antônio. O pão benzido é deixado junto com outros mantimentos pra que nunca falte comida na casa. E aí o santo diz, Ei, é um só. Quem é que tá levando aí a cesta de pães? Ó, a Magali. E o santo diz, Essa Magali é fogo. E Chico é. Fogo a lembra? Poveira. E a lembra? São João. E o São João aí é um segundo santo, homenageado nas festas juninas, no dia 24 de junho. E a fogueira, né? O modelo de fogueira utilizada pra homenagear o São João é a fogueira em forma de cone, né? É um formato aí triangular. E aí chegou o São João. Eu sou o santo festeiro. É, sou conhecido como protetor dos casados e dos enfermos. A maioria dos símbolos das festas juninas lembra o meu nascimento. A fogueira, mastro, os fogos. Uma das lindas diz que os fogos são soltos no dia 24 para acordar São João. Oh, bum, bam. Oba! Tá na hora da festa. Olha só quanta fogueira lá embaixo. Dizem que a noite de São João é uma das mais frias do ano. E Chico diz, Uma fogueirinha vai bem. Mas a tradição da fogueira não é só pra espantar o frio. Não! Não! Diz outra lenda que Santa Isabel visitou Nossa Senhora e disse que estava esperando um filho, que se chamaria João. E aí ela tá dizendo, né? Como poderei saber do nascimento dele? Isso aí quem tá falando é Maria. Naquela época não existia telefone. Então Isabel disse pra Maria, Vou acender uma fogueira bem grande. E assim, no dia do nascimento, além da fogueira, foi erguido um mastro bem grande e enfeitado. E aí Maria ficou sabendo, né? João nasceu. E depois de São João, vem a última festa do mês. Qual é? O São Pedro. O São Pedro aí é comemorado no dia 29 de junho. E a fogueira aí tem um formato triangular. Mais largo, né? Um pouquinho aí que a fogueira do São João. Eu sou o santo guardião das portas do céu. Isso é São Pedro dizia. Sou o protetor das viúvas e dos pescadores. Em muitos lugares, no dia da minha festa, tem procissões marítimas. Afinal, fui pescador. E se nesse dia alguém amarrar uma fila em alguém de nome Pedro, ganha um presente dessa pessoa. E aí Chico vem e amarrou, né? A fitinha no dedo aí do próprio São Pedro. Que presente você quer, Chico? E Chico diz que a festa continue e vai mesmo. A gente terminou aí o fim, né? Terminou a primeira parte da história. O que a gente pode observar aí nessa história em quadrinhos que vai contando sobre a origem, sobre como as festas juninas chegaram aqui em nosso país? As festas juninas foram trazidas para cá pelos portugueses durante a colonização. Então, eram festas pagãs, né? Que aconteciam em comemoração à colheita, já todos os anos. Mas a Igreja Católica resolveu associar essas comemorações à homenagem a três santos, né? O santo principal, São João. Mas as festas juninas também homenageiam aí Santo Antônio e São Pedro. E, a princípio, as festas aí receberam justamente o nome de festas joaninas. Porque o santo principal da homenagem aí associada às festas que já aconteciam para comemorar a colheita era o São João. Quando foi introduzida no Brasil, a festa ainda era conhecida como festa joanina. Mas aí, com o passar do tempo, com as mudanças e com as influências culturais que a festa recebeu, não só de Portugal, porque aí a festa passou a receber influências culturais também das outras etnias, né? Dos outros povos que viviam aqui e vivem no Brasil. Então, outras características foram sendo juntadas, foram agregadas a essas comemorações. E aí, as festas joaninas passaram a se chamar festas juninas, até por conta aí do mês de junho, que é o mês em que as festas ocorram. E aí, inicialmente, a festa possuía um forte tom religioso. A princípio, quando a Igreja Católica associou a comemoração à homenagem aos santos, a intenção aí era lembrar e enfatizar a importância desses santos em relação à religião. Mas aí, a evolução das festas juninas no Brasil fez com que ela associasse outros símbolos típicos e passou também a se homenagear as pessoas moradoras aí da zona rural. E aí, vieram músicas, formas de vestir e, principalmente, os alimentos típicos da época associados aí a essas comemorações. E aí, vieram as roupas de xadrez, vieram as danças, o se vestir de caipira. E aí, a gente observa influências indígenas, influências africanas, influências também de outros povos europeus, como os franceses e também outros povos que passaram a viver no Brasil e deram a sua contribuição cultural para que as festas juninas se tornassem as festas que a gente conhece hoje. E aí, o crescimento dessa festividade aconteceu, sobretudo, no Nordeste, região que atualmente possui as maiores festas. As maiores festas juninas acontecem aqui, na nossa região. A maior festa junina acontece aí na Paraíba, mas em toda a região Nordeste ela é destaque. E a Bahia não fica atrás, né? A Bahia também gosta de comemorar as festas nessa época. Inclusive, é uma festa comemorada aqui, na cidade de Feira de Santana, entre os distritos, principalmente entre os distritos. E a gente vai continuar sabendo aí mais um pouquinho sobre as festas juninas, né? Sobre as brincadeiras, sobre as comidas típicas da época através aí da história em padrinho da Turma da Mônica. Vamos então para a parte 2. Olha só, aqui tem trechos de músicos. Pula a fogueira. Pula a fogueira, iaiá. Pula a fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Capelinha de melão. Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. Isso lá é com Santo Antônio. Eu pedi no oração ao querido São João que me desse um matrimônio. São João disse que não. São João disse que não. Isso é lá com Santo Antônio. Pois é, as músicas caipiras são uma tradição forte. E a chave do sucesso das festas juninas. E aí Chico diz. E de chave o senhor entende, né, São Pedro? He, he. É verdade. He, he. Cai, cai, balão. Cai, cai, balão. Aqui na minha mão. Zé, lelé. Olha o Chico falando. A música é muito bonitinha, mas sortar balão é muito perigoso. E aí São Pedro diz. É verdade. Hoje em dia, os balões são proibidos e não se pode soltar nem nas festas juninas. Antigamente, as pessoas amarravam bilhetes nos balões pedindo a realização de desejos ou agradecendo pedidos satisfeitos. Oba, está chovendo. Obrigado, São Pedro. São Pedro diz. Balão causa incíndios e por isso é muito perigoso. Não solte balões. Tá? E soltar rojão? Não, você é criança. Perigoso sou. Ara, não pode fazer nada? Será o São Benedito? Não. Este aí é o São Pedro. E São Pedro finaliza. Crianças têm uma porção de coisas para se fazer nas festas juninas. Como, por exemplo, os comes e bebes. E aí vocês sabem quais são as comidas típicas dessa época do ano, dessas festividades que acontecem no mês de junho? Olha só. Tem amendoim, arroz doce, bolo de fubá, de milho. E Chico continua. Tem canjica, cural, cocada, pipoca. Zé Lelé também contribui. Tem paçoca, famonha, pinhão. Mas o vinho quente e o quentão são apenas para os adultos. Eita, São Pedro tomou ali, queimou a língua. Para, meu milho, virou pipoca. E São Pedro diz. Para a comida deliciosa, tem jogos e brincadeiras. Olha para Zé Lelé correndo. Eba, pau de cebo. Zé Lelé, tenta, tenta e tenta subir no pau de cebo. Ó, pum. E São Pedro explica. O pau de cebo é uma das brincadeiras mais divertidas das festas juninas. E é de origem portuguesa. Vixe, Zé Lelé caiu. Prêmios são colocados na ponta de um mastro engraxado com cebo que fica bem escorregadio. Ganha quem chegar lá em cima primeiro. Zé Lelé diz. Metido. E Chico fala. Minha vez. Ele conseguiu. Mas como? Passe. Você subiu tantas vezes que tirou todo o cebo. Hum. Carma, tem outras brincadeiras com prêmio. Vocês conhecem aí, gente, outras brincadeiras típicas das festas juninas? Olhem só. Aqui tem várias imagens representando aí algumas, né? Tais brincadeiras típicas dessa época. Acerte o alvo. Jogo das argolas. Pescaria. Pescaria. Toca do coelho. Chico Bento. Chico Bento. Correio elegante. Olha pra Chico. É da Rosinha. Ela tá me convidando pra ser o noivo da festa. Eu não posso aceitar. Não tenho roupa. E aí, São Pedro diz. Ah, é? Que tal olhar o seu prêmio? Ara! Hei, hei! O casamento caipira é o ponto alto de qualquer festa junina. É um casamento de brincadeira. E os convidados são posicionados em duas fileiras. E assim que acaba o casamento, tem início outra grande atração junina. A quadrilha. A narriê. A origem da quadrilha são as danças de salão francesas do século XVIII. Depois elas vieram para o Brasil e com o tempo muitos passos, ritmos e gestos foram aí acrescentados. É por isso que existem palavras derivadas do francês na quadrilha. Cumprimentar, avis, avis, avantou. Tudo isso faz da festa junina uma das festas populares mais alegres e divertidas do Brasil. E aí, em Santo Antônio, eu faço casamento. E São João e eu, o batizado. E São Pedro e eu, abro a porta para todos os convidados. É, São Pedro sabe como fechar uma história com chave de ouro. E aí o sanfoneiro termina, né? São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Pronto. Viram aí as brincadeiras, as comidas, né? As danças também, as músicas, que são típicas dessa festa que nos oferece aí tanta beleza, tanta alegria, tanta cor, né? Festas aí que foram trazidas pelos portugueses, mas que com o passar do tempo receberam influências culturais de vários povos que se fazem presente em nosso país e que foram dando as suas contribuições para enriquecer a forma como essas festas acontecem. E aí é importante a gente lembrar de que essas festas, elas são também, né? Bens culturais importantes para a formação do nosso povo. Representa com muita alegria o povo nordestino e aí retrata toda a riqueza cultural que esse povo, que é sofrido, que passa por dificuldades, mas também que é muito alegre e rico em tudo que faz. E agora é com você, né? Aproveitem aí as festas juninas, para aqueles que comemoram, aqueles também que não comemoram, mas aqueles que podem participar, que gostam de participar. Esse ano, como ano passado, as festas não estão acontecendo, né? Entre os distritos aí, as cidades também do interior, nas quais aconteciam todos os anos as festas juninas, por conta da pandemia, por conta de que as aglomerações, né? A junção de muitas pessoas nas ruas não podem acontecer, mas aí as pessoas podem sim ter as comidas típicas, ter a dança, ter a música e a alegria das festas juninas em suas próprias casas. Então, aproveite o momento aí para comemorar e para lembrar dessa riqueza cultural pertencente aí à nossa região e também à nossa cidade. Daí da casa de vocês, tá certo? Agora já está aqui, ó, arrumada. Agora é você que vai se arrumar e se divertir. Tchau, tchau. A gente se encontra aí na nossa próxima videoaula.